e aí pessoal tudo bem com vocês qual o melhor pessoal adubo natural para as nossas fruteiras tá ali ó mamão abacate pitanga manga acerola graviola tudo tem aqui no nosso sítiozinho pessoal do canal faz tudo na casa a gente foi no Lourenço e eu ganhei lá do cunhado de José é um cidadão lá que mora lá perto da igreja do São Lourenço ganhei esse saco de estrumo eu molhei ele deixo aqui daqui a pouquinho dá o sol tem que deixar três dias no sol depois tem que pegar dois carrinhos de terra misturar bem quando eu chegar aqui é 15 dias boto dois carros de terra pessoal terra preta misturo aí depois vou colocar nas plantinhas olha aqui ó não coloca o estrumo sozinho certo ao redorzinho sempre a gente coloca no coco no abacate o estrumo com a terra preta então tá aqui ó caju graviola pessoal aí é caju também é caju aqui então tá aí pessoal ali é goiaba ó que é um pezinho de goiaba graças a Deus bem bonitinha tá aí olha pessoal é a gente tá colocando aqui pessoal verificando mais uma vez o gotejamento ó eu digo para vocês ó aqui tá demais você diminui aqui fecha um pouquinho ó ó tá só pingando ó quer fechar mais você fecha mais um pouquinho ó ó como é que tá aqui fechou muito né deixa eu ver pessoal eu só quero isso mesmo ó abre só um milímetro olha foi demais ó tá só pingando só gotejando deixa eu deixar o dia um dia no outro dia desliga no pé de coco você pode deixar um pouco mais assim a torneirinha porque o pé de coco ele gosta pessoal de água é um pé de é 200 litros d'água por dia deixa ele mijando assim um pouquinho o pé de coco tá em fase de crescimento nesse abacateiro aqui pessoal ó olha aqui abacateiro como é que tá aqui pessoal tá só mijando ó ó ó lá mijando pessoal se tiver demais ó gotejamento ó você liga um dia e outro não um dia e outro não então é isso aí pessoal como é que tá esse daqui esse aqui tá derramando muito pessoal ó ó tá mijando ó não pode ó quem foi que fez isso meu deus foi eu mesmo ah no dia que eu cheguei aqui tava tudo seco eu abri tudo pessoal que se a gente fechar isso danadinho aqui ó pessoal tem que ser segura um e aperta o outro segura um e aperta o outro ó e lá segura um e aperta o outro ó só pingando ó só gotejando vai lá pro pé de abacate também então pessoal isso aí vocês entenderam aí sobre irrigação aí de gotejamento pessoal aqui ó só gotejando ó ele vem de lá pra cá olha esse pézinho de caju aqui então tá tudo em ordem tudo perfeito vamos conferir o pé de amora como é que tá olha pessoal ó gotejando ó certo gotejamento vamos lá se o pé de acerola tiver demais ó tá aqui dá demais a gente fecha um pouquinho olha pessoal gotejando ó é uma plantinha pequena olha só gotejando só pingando ó vocês estão vendo pessoal ó gotejamento agora aqui é o seguinte aqui de duas em duas horas desliga duas em duas horas desliga aí quando for de tarde se o Antônio vem olha gotejamento tá certo aqui ó quer diminuir o gotejamento tá demais olha abre só um milímetro olha vamos ver pessoal como é que tá fechou demais olha aí pessoal gotejando um abraço pra todos vocês Deus abençoe tchau pessoal fizemos também esse serviço aqui ó se vocês viram no nosso canal aí veja aí ó como fizemos esse esse piso aqui bacana tem que lavar depois ó tá tudo legal vou dar uma olhadinha agora Deus abençoe aqui o nosso a base do fogão de lenha 12 centímetros de concreto aí pessoal aí é concreto armado viu então um abraço Deus abençoe tchau galera tchau tchau